Bora ver, bora ver A dor minhoca Vai chegando, vai chegando Vai chegando, vai chegando Ai, ai Pessoal, acho que é minha cachorra Dorminhoca Vem cá, meninona Dá uma entrevista pra nós Meninona Vem cá E aí, como é que foi? Tem a bunda amanhada Ai, ai É isso que dá ficar dormindo na área, né Então tá, minha filha É só isso mesmo, é só pra mostrar como você é fofa Do papai Tomar no cu, a água também me tingiu E lá, a água vem pros dois lados, hein Eu fiz aganear a minha cachorra Moiei a minha bunda também E aí, meninona Você tá me entrando lá, sua cafada Ó, agora a minha bunda Seca Você não viu não, não? Eu não, eu tava olhando só no de baixo Que ia moiar ela Aí quando vai ver, suja a minha bunda também de água Ainda te trollou, você fodeu Eu fui trollado pela minha cachorra, safada Tá? Eu tava olhando ela, gente, tá vendo como é que é ruim? Tava olhando ela Ó, que vai pegar ela de novo Essa safada Tô cabuda toda moiada agora de... Ah, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo Vou trollar de novo, filha Continua deitada aí Chegou no teu tolva Ei, pessoal Fui trollar a minha cachorra não, mas eu queria só ver a reação dela Mas olha a minha Molhei meu rabo Culpa dessa bicha aqui, ó Vai fazer mal com os animais Vai fazer mal com os animais Você acaba sendo molhado Pois é, gente, é isso aí Até mais